Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Você gostaria de receber dois anos de treino prontinho? 104 semanas de treino para você pegar e utilizar com o seu aluno da forma que achar mais conveniente aluno de personal, aluno de consultoria para poder dar velocidade na hora da sua elaboração? Sim. E além dessa planilha, você gostaria também dessa outra? Dá só uma olhadinha aqui. Você, por exemplo, prescreveu para o seu aluno remada curvada com halteres e supina inclinada. São três séries de 10 a 12 repetições, ambos cadência 1, 0, 2, 0. Então, olha só, cadência 1, 0, 2, 0 e 45 segundos de descanso. Então, você vem aqui, ó, pá, pá. Você quer que o seu aluno faça cadência 1, 0, 2, 0, 10 a 12 repetições. Primeira série, você colocou para o seu aluno fazer, por exemplo, com 20 quilos. O seu aluno conseguiu fazer 14 repetições. Beleza, 14. Ele queria, você queria 12. Tenta, por exemplo, manter os mesmos 20 quilos. O seu aluno agora fez 12. Você mantém os mesmos 20 quilos, o seu aluno agora vem e fez 9. Tranquilo? Maravilha. Vem aqui para o supino agora. Agora, você viu que à medida que eu fui colocando peso e repetições, a própria planilha calculou para mim a carga de treino. Você agora vem no supino inclinado com halteres, também 10 a 12 repetições. Você está com halteres de 20 na mão, sugere 20 de novo. Agora ele consegue fazer 12. São 10 a 12. Mantenha o peso, os mesmos 20 quilos. Agora ele vem e faz 9 repetições. Poxa, se ele reduziu a margem de repetições, agora você vem e reduz para 18 quilos, por exemplo. E vamos supor que ele consiga fazer 10 repetições. Dá só uma olhada aqui na carga de treino. Na sessão seguinte, você tendo acompanhado aqui, viu, por exemplo, que os 20 quilos para remada ficou leve. Primeira série coloca, por exemplo, 24 quilos e ele consegue fazer 12 repetições. Mantenha os mesmos 24, agora ele caiu para 9, por exemplo. Reduz para 22, ele consegue fazer 10. Perceba aqui que de 700 subiu para 724 quilos de carga, tendo aumentado apenas 4 quilos. Por outro lado, no supino, ele ficou dentro da margem? Ficou, mas a primeira série ele conseguiu fazer o limite superior. Também tenta progredir, ó, 22 quilos. Ele vem e faz 10 repetições. Você abaixa para 20 quilos, ele consegue 10 de novo. E por último, você vem e reduz para 18, por exemplo, ele faz 10 repetições. A única forma de manter 3 séries consecutivas com o mesmo número de repetições possível é reduzindo o peso. Se você se interessou por essa planilha, pelos 2 anos de treino pronto, basta você vir aqui no link da minha bio, clicar. Assim que você clicar, o primeiro link disponível aqui, ó, você vai ter 19 super aulas de treinamento de força com todas as variáveis manipuláveis. Seleção, ordem de exercícios, amplitude de movimento, número de séries, repetições, peso, cadência, intervalo entre as séries e ainda frequência semanal de treino. Quer saber mais? Basta clicar no link ou me chamar pelo WhatsApp. Um forte abraço e fica com Deus!